Música Na tarde desta quinta-feira a tocha olímpica dos Jogos Rio 2016 passou por Porto Alegre Conduzido por 77 pessoas o fogo olímpico percorreu um trajeto de 15 quilômetros, que teve início no Parcão e acabou no Largo Glênio Pérez. O Canal Paralelo refez esse percurso, mostrando a realidade de quem pratica ou tenta praticar esportes em áreas públicas na cidade. Além de mostrar alguns problemas que levantaram entre a população os mesmos questionamentos de 2014, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo com tantas mazelas sociais, a realização de mega-eventos é mesmo a nossa prioridade? O Brasil não é somente um país unicamente do futebol e do samba, ele também tem outras coisas outros esportes tem diversos esportes que não são tão conhecidos e não tem a devida atenção, questão financeira falando diretamente. Acho eu que a gente tem outras prioridades saúde, educação, fatura e segurança são as três áreas que estão bem precárias, né? Eu acho que isso não seria uma prioridade, mas por outro lado faz bem para o país que já está tudo tão afundado, né? Ver uma coisa positiva acontecendo abrigos para as pessoas que moram na rua também, né? claro, que há necessidade de vocês aqui, né? de emprego para quem não tem escolaridade eu sou um, eu tenho quinta série não arrumo mais emprego, é difícil, né? eu acho que isso é excelente para o país, eu acho isso ótimo eu acho que esporte e cultura eles têm que ter espaço garantido é prioridade também, né? não só a educação, né? a saúde, né? o bem-estar público e social, né? mas eu acho que o esporte assim e a arte, eles têm que ter prioridade garantida sim no país, sabe? eles querem mostrar uma imagem bonita para os outros lá fora, sendo que a imagem realmente que está passando é outra bem diferente a gente sabe que o Brasil tem diversos problemas na educação, saúde só que se a gente for parar para não executar mais nada a gente não sai do lugar, né? ah, porque se tivesse isso e tal a gente não sai do lugar então eu acho que é super importante nessa questão das Olimpíadas dentro do Brasil porque não é a tocha olímpica não é a Copa do Mundo que vai atrapalhar os planos do Brasileiro muito pelo contrário vão adiantar o que atrapalha é o inverso, né? são os senhores que governam que mandam que invertem, sabe? que roubam que desviam que manipulam esperamos que seja positivo já que vai ter, né? esperamos que seja uma coisa positiva e que não aconteça nenhum desastre nenhum horror a maioria das pessoas fazendo tudo fazendo greve paralisação manifesto e eles não dão jeito eles querem se preocupar com a imagem do Brasil com a imagem do Brasil mas o Brasileiro ele gosta muito ele torce ele luta ele batalha ele rala eu acho que a gente é de verdade a gente não é de mentira eu acho que a gente vai muito longe nessa Olimpíada é massa, né, cara? eu tô aí, cara conhecendo por nós, viu? o que tá sendo feito pras Olimpíadas tá bom também pra mim tá bom Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau